Olá, a gente começa essa edição com um dado importante. A produção da indústria brasileira cresceu em julho, foi pouco, apenas 0,1% na comparação com o mês anterior. Mas em relação ao mesmo período do ano passado, a diferença chega a 6,6%. O resultado é positivo, mas ainda assim a atividade acumula uma queda de 9,6% em 12 meses. Você usa táxi ou Uber? O debate sobre esses dois tipos de serviços vem gerando muita polêmica. Mas enquanto algumas cidades liberaram o uso do aplicativo, em Barueri, todos os vereadores proibiram o serviço. Você já usou os serviços da Uber? Recentemente, muitas cidades regulamentaram este novo modelo de transporte particular. Mas Barueri não seguiu o exemplo e proibiu o uso do aplicativo. Bloqueio foi dado pela Câmara em setembro de 2015. Os 18 vereadores presentes na sessão votaram a favor do projeto de autoria de Toninho Furlan. Para os representantes da Casa de Leis, o serviço traz uma desvantagem à categoria dos taxistas. E fere a lei federal que aponta que o transporte de passageiros individuais só pode ser em carros de aluguéis, providos de taxímetro e com alvará de estacionamento. No entendimento da população, o serviço deveria ser liberado, assim como em outras cidades. Mas ao invés disso, a Prefeitura de Barueri, nos últimos meses, investe em uma maior fiscalização para coibir motoristas credenciados no serviço. Ou seja, as blitz, que normalmente seriam voltadas para prevenir as ações de criminosos, está voltada para multar em até R$ 2.300 os motoristas da Uber e apreender seus veículos. E é uma pena esse retrocesso aqui em Barueri, mas para os vereadores, a atividade do Uber é ilegal. Ela fere os regulamentos dos profissionais taxistas, portadores de certificação específica para exercer a profissão. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto? Mande uma mensagem aqui para a nossa redação pelo nosso WhatsApp. Mande uma mensagem aqui para a nossa redação pelo nosso WhatsApp. E agora um outro retrocesso. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe o uso do navegador Waze. De acordo com o texto, o aplicativo é ilegal, pois identifica radares e blitz pelo trajeto. O projeto agora vai ser avaliado pela Comissão de Aviação e Transportes e também pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é mais um debate que coloca em xeque as leis em vigor e as novas tecnologias. Difícil, né? E a previsão do tempo agora. A chuva vai voltar. O guarda-chuva vai agora voltar a ser o seu companheiro aí para o final de semana. Porque a previsão para este sábado, o dia mais aguardado da semana, vai ser chuvoso. O sol aparece um pouco pela manhã, mas chove o resto do dia. Mas a máxima vai ficar nos 27 graus, até que é alta, e a mínima vai ficar nos 14 graus. A Prefeitura de Barueri possui uma lista de medicamentos gratuitos, que segue as orientações do Sistema Único de Saúde do Governo Federal. Para os moradores da cidade, a relação pode ser consultada no aplicativo Barueri e no portal do município, que é barueri.sp.gov.br. E olha só que legal. O projeto de tratamento contra o tabagismo de Barueri existe há oito anos. E em média, 81% dos que procuram ajuda largam o vício. Na capital, a média dos que abandonam o tabagismo depois do programa é de 45%. Esse programa de Barueri promove encontros mensais com médicos e profissionais de apoio, como psicólogos e nutricionistas. O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi no dia 29. Então, se você fuma, que tal parar? Comece já. Procure mais uma das unidades básicas de saúde de Barueri e faça o tratamento. A crise econômica também afetou o mercado imobiliário do país todo. Mas a Alphaville nada contra a maré e tem boas oportunidades. Na década de 80, a Alphaville era um pequeno bairro com estilo americano e com toque de interior. Com os anos, foi crescendo e se tornando um foco para muitas empresas e moradores. O Barueri tem um incentivo fiscal que faz com que haja um movimento de migração das empresas para cá. Então, com a vinda das empresas, as pessoas tendem a trazer a vida pessoal para mais próximo do seu trabalho, é um movimento natural. Quando a gente fala de Alphaville, realmente é uma região que a gente explora Alphaville, Tamboré, Barueri, o Betaville e Osasco e São Paulo. Essas regiões, elas são regiões migratórias para Alphaville, porque Alphaville é aspiracional. Todo mundo deseja morar em Alphaville. Então, esses bairros, naturalmente, você criando a oportunidade de emprego versus moradia, a tendência é grande de ele entrar para Alphaville. Empresários de alto padrão procuram morar em lugares luxuosos, porém com segurança, o que atrai muitos para Alphaville. A questão do Morumbi é a questão que você consegue enquadrar o cara num apartamento que ele deseja, diária, versus o preço que ele vai pagar e renda. Porém, a questão da segurança é um ponto nebrálgico que realmente acaba limitando a tendência dele de ir para o Morumbi. E como grande alternativa, acaba vindo o Alphaville, que traz uma qualidade de vida, traz a melhor segurança que tem hoje em São Paulo e, de fato, entrega para ele o apartamento que ele deseja. Então, isso está fazendo, ao longo de cinco anos, um crescimento da fatia do público de São Paulo, comprando em Alphaville. Aqui, há cinco anos atrás, correspondia a 5%, hoje já está chegando em 35%. Com o aumento da população, decorrentemente, aumenta o número de necessidade de imóveis. E Alphaville oferece um metro quadrado mais barato do que outros bairros nobres. São mais acessíveis até desde o início de uma negociação de terreno. A gente tem algumas oportunidades de negociações das terras aqui, com uma negociação um pouco mais permissiva de que a gente tenha um valor por metro quadrado final melhor. Além disso, os terrenos aqui da região, pelo zoneamento, eles têm um potencial construtivo maior do que São Paulo. Então, o que acontece? No mesmo terreno, a gente tem a possibilidade de construir maior quantidade e isso faz com que tenha uma diminuição relativa do preço. Então, sim, hoje a gente está falando em um valor, eu diria, perto de metade de um bairro com a mesma infraestrutura em São Paulo, com o mesmo padrão. Eu diria que Barueria, Alphaville, principalmente, a gente chega a valores quase na metade do metro quadrado. Apesar do excesso de pessoas, empresas e residências, parece que Alphaville vai crescer e muito. Construtoras como CNL, NETCorp, MPD e Fernandes Mera possuem muitos projetos. Pelos próximos 10 anos, a gente já tem um masterplan mapeado de crescimento. Nós temos novos bairros que estão sendo criados aqui em Alphaville. O nosso segmento da MPD é mais voltado para apartamentos, né? E a gente teve nos últimos anos uma crescente de lançamentos. Tivemos muitos lançamentos imobiliários, exceto pelo último ano por conta do cenário econômico. Então, as empresas ainda estão trabalhando com bastante estoque, a gente ainda tem muitas oportunidades de venda, inclusive com formatações diferentes de comercialização. Mas, sim, a região ainda oferece bastante oportunidade e bastante crença de valorização dessas unidades imobiliárias. A crise econômica do país pegou todo mundo. Alguns segmentos não conseguiram resistir. Outros ficaram no zero a zero. Teve os que tiveram uma pequena alta, mas também teve os que cresceram. Olha, 2016, assim como o ano passado, não está sendo um cenário fácil para nenhuma das empresas, acho que para nenhum dos brasileiros. Mas a gente apostou bastante, ainda mesmo assim, com essa dificuldade de cenário econômico. A gente teve bastante dificuldade, assim como todas as empresas, mas a gente até que teve um resultado não aquém do esperado. Um esperado já com uma realidade modificada, sim, mas dentro do esperado a gente conseguiu atingir as nossas metas. Nós tivemos um crescimento, comparado ao primeiro semestre de 2015, um crescimento de 48%. Realmente é um crescimento diferenciado do mercado quando se fala em crise, mas também muito ancorado no planejamento de longo prazo. Mas agora, para o segundo semestre, a expectativa é grande e fica maior ainda quando se cria. Acho que para o segundo semestre a gente vai sentir melhora, mas não tão efetiva. A gente acredita mais que no início de 2017 a gente esteja contando uma nova história. O mais interessante de Alphaville é que nós conseguimos criar e trazer o novo. Então nós acabamos tendo as inspirações de Miami, de Nova York, de Singapura, e a gente realmente consegue criar, trazer este novo e conseguir transformar projetos conceituados em projetos altamente líquidos, com uma velocidade de venda fora do normal. Bem interessante essa matéria sobre o mercado imobiliário aqui em Alphaville. E quem aí comeu Big Mac este final de semana? Então você colaborou com um número bem positivo. A campanha MEC Dia Feliz Barueri conseguiu vender antecipadamente 4.500 tickets do MEC Dia Feliz. Ou seja, o município arrecadou para o Graac quase 70 mil reais. Mas Barueri não parou por aí. No dia do evento, que foi no sábado, alguns voluntários venderam ainda mais tickets, gerando mais 4 mil reais para a instituição. Bem legal, né? Então parabéns para você, que ajudou na campanha. As Olimpíadas deixaram saudade, né? Mas tem notícia boa. As equipes da Paralimpíada começam a chegar no Rio de Janeiro. E uma delas é a seleção masculina de vôlei sentado. Um deles é o Gilberto, nosso Giba, aqui da região. O time vai fazer agora os últimos treinos antes de entrar em quadra para os jogos, que começam no dia 7 de setembro. E você pode assistir de pertinho. Acesse o site rio2016.com e compre o seu ingresso. E fique na torcida aí pelo Giba, pela seleção de vôlei sentado. No próximo bloco, espetáculo de Rafael Cortez e banda vem para Barueri. Cúmplice de um resgate agora no teatro. E a Agenda Cultural tem vários filmaços para você poder aproveitar este final de semana. Isso e muito mais logo depois do intervalo. Não sai daí! Legenda Adriana Zanotto